Oiê, bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, Maqui fala, trazendo aí o saldo do mês de maio, porque sim, já tá em junho, já tá quase na metade do ano. Junho acabou metade do ano, né? E, né, papiar, que é o que a gente faz de melhor nesse canal, é bater um papo de como foi a vida. Confesso que eu já estou cansada, mas... mas estou aqui, porque vocês sabem que eu amo estar aqui. Então, vamos começar. Vou fazer a minha make com vocês e vamos papiando. E vamos lá, né, mês de maio, mês das mães, né? Foi um mês bom, não foi ótimo, incrível, foi um mês bom pra mim. Foi um mês onde, em alguns aspectos, eu tive um saldo bem positivo, em outros nem tão positivos assim, como, por exemplo, no fator consumo, apesar de que eu já sabia que esse mês eu daria uma extrapolada. Inclusive, eu comentei isso com vocês no vídeo do mês passado, que eu daria essa extrapolada. Mas, eu acho que eu extrapolei um pouquinho mais do que eu pretendia, né? Então, dá aquele arrependimentozinho. Mas, a vida é isso, gente. É feita de escolhas e eu escolhi, né? Consumir. Então, se eu escolhi consumir, eu preciso arcar com as minhas consequências de ter escolhido assumir, né? Então, é isso. Consumir bastante, gente. Já saiu alguns vídeos de comprinhas pra vocês. Tem mais alguns pra sair. Por que eu consumi? Porque, como eu sempre digo pra vocês, né, gente? Eu queria, são muitos lançamentos, muitas novidades. E ainda não comprei tudo o que eu queria. Se eu realmente tivesse comprado tudo o que eu queria, eu não estava... É... Eu não tinha ficado um pouquinho mal. Eu tinha ficado desesperada. Porque... Muita novidade. E eu tinha segurado muito nos meses anteriores. E eu me sinto orgulhosa por isso. Mas... Não me sinto orgulhosa por ter ido um pouco demais nesse mês. Eu poderia ter aguardado pra o mês que... No caso, pra este mês, né? Poderia não ter feito todos esses gastos de vez em maio e ter dividido com junho, né? Mas é isso. Junho é outro mês. Eu tenho outros gastos, outras dívidas que quero fazer. Mas esse mês eu vou me conter bem mais, tá? É... Vou usar essa base da Mari Maria. Vocês sabem que ela tá clara e eu faço mistura dela com a Davut. Daí... Esse foi um saldo não tão positivo. O outro saldo não tão positivo pra mim foi... Leitura. Esse mês eu não consegui finalizar nenhum livro. Esse mês foi um mês muito corrido. Eu achei que maio voou. Foi um mês extremamente corrido mesmo. E eu não consegui finalizar nenhum livro. E já disse pra mim que isso não deve acontecer no mês de junho. Sim, gente. Eu me cobro. Porque senão a gente fica estagnada. A gente fica sem metas. A gente fica um pouco que estagnado. Eu tento fazer metas que sejam possíveis de cumprir. Tipo, minha meta do ano... Eu já bati há muito tempo. Minha meta do ano era eu ler um livro pelo menos por mês. Apesar desse mês de maio eu não ter finalizado nenhum livro... Eu consegui já finalizar essa meta que seria 12 livros no ano, né? Eu já finalizei. Então, assim... Pela minha meta no áudio e leitura, eu estou bem. Mas pela minha meta mensal, eu não curti. Porque eu amo ler. Mas o mês foi tão corrido, tão louco, que eu não consegui finalizar nenhum livro. Então, assim... Fiquei um pouco chateada, né? Não sei se essa é a palavra que eu deveria usar. Pelo fato de não ter conseguido finalizar nenhum livro este mês. Mas também eu não fiz uma boa gestão do meu tempo. Então, assim... Todos os processos que não foram tão positivos pra mim neste mês de maio... Foram porque, de algum modo, eu mesma falhei, sabe? Não foi, tipo... Ninguém ou nada. Tipo, eu mesma não soube administrar. Seja no campo finanças, seja no campo leitura. Eu não soube administrar. Eu senti que maio passou muito rápido. Mas eu deveria ter administrado melhor o meu tempo pra conseguir fazer com que a leitura desse certo e tudo mais. Então, assim... Eu fiquei muito focada, tanto no meu trabalho, quanto no meu lar, na minha casa. Que confesso pra vocês, gente... Eu nunca fui uma pessoa muito do lar, não. Tipo, do lar que eu digo é... Eu sou uma pessoa que eu não curto as tarefas domésticas, conzinhar e tudo mais. Principalmente, conzinhar. Até certo tempo atrás, quem conzinhava, tipo, a maior parte... Vamos dizer assim... Feijão, carne... O básico, tipo, arroz, macarrão, essas coisas eu fazia na minha própria casa. Mas... Feijão, carnes, frangos, as misturas, né? Que as pessoas costumam chamar as proteínas. Quem fazia pra mim era a minha mãe. E eu fazia o básico. Fazia o arroz, feijão. Ou, fazia arroz, macarrão. E aí eu decidi que eu iria fazer tudo. Eu resolvi que eu queria aprender. E isso foi um saldo muito positivo pra mim. Porque esse mês, eu realmente... Desde o mês passado, na realidade. Mas esse mês bem mais. Porque eu tenho... É... Me... A palavra não é esforçada. Eu tenho corrido atrás, sabe? Pra aprender coisas novas, receitas novas. Coisas novas que eu possa... Querer, gostar de comer. Eu, meu esposo... Quando eu falo eu, eu... Meu esposo, minha casa, tá? É... Então, assim... Uma das coisas muito positivas pra mim foi essa. Que sim, eu sou casada já há um tempo. Não, eu não curto tarefas domésticas. Mas, ossos do ofício, né? A gente casa... Minha mãe diz que quem casa, quer casa e quer fazer suas atividades. Contudo, essas atividades aí, eu pedi uma forcinha da minha mãe. A atividade de cozinhar. Eu pedi uma forcinha. E... Esse mês, eu não tive nenhum auxílio. Porque eu resolvi que eu realmente queria me virar. E foi o que eu fiz. Então, saldo positivíssimo pra mim. Eu passei pau solto, tá? Por isso que eu tô com a cara assim, toda mal acabada. Mas vai dar tudo certo. Então, cozinhar pra mim foi um saldo super positivo. Porque, como eu disse, eu estou passando a fazer as minhas próprias comidas. Tô cuidando mais de mim e da minha família, digamos assim. Não que eu não cuidasse, mas eu tô cuidando mais. Eu tô me aprimorando. Tô indo atrás mesmo. Tô procurando... Aprender coisas novas. Sobremesas, lanches, comida. Coisa simples, gente. Pra vocês terem ideia. Tipo, um purê de batatas. Eu não sabia fazer. Eu sei que tem muita gente que não sabe fazer um purê de batatas. Mas, tipo, é uma coisa que eu amo. E eu nunca tinha tido interesse. Porque eu realmente não curto muito. Essa questão da conzinha. De ter que ir conzinhar. De ter que ir pra conzinha. Só que eu disse que eu queria aprender. Até porque, infelizmente, é uma coisa que eu digo sempre. Infelizmente, mãe não é pra sempre. Principalmente pra quem tem, tipo, uma mãe incrível. Como eu tenho a minha. Minha mãe, gente, ela é incrível. Ela é uma pessoa muito incrível. Então, infelizmente, mãe não é pra sempre. Mas, é... Eu queria, sabe? Tipo, dar um basta. E aprender. Até porque eu sempre vi minha mãe, minha tia, até meu irmão. Meu irmão também cozinha bem. Quando ele quer fazer, tipo, ele faz muita coisa bacana na conzinha. Eles conzinham bem. E eu nunca tive esse interesse. Tipo, não é que, ai, eu não sabia conzinhar. Eu sabia fazer várias coisas. Algumas coisas que eu realmente tenho feito, eu não sabia. E eu aprendi. E hoje eu acho elas muito fáceis de fazer, sabe? Então, assim, saldo positivo. Vamos ir. Outro saldo positivo é o meu trabalho. O meu serviço. Sim, o saldo mega positivo. Eu tô numa empreitada nova no trabalho. Num projeto novo. Que, tipo, requer muito de mim. Esse mês eu tive desafios, assim, que eu não tinha tido em outras experiências profissionais. E eu sei que eu vou crescer muito com... Tem sido um aprendizado, gente. E como eu disse, eu nunca tinha passado por esse tipo de experiência em nenhum dos meus outros empregos. Então, assim, tá sendo... Por um lado é estressante. Por um lado eu fico ansiosa. Inclusive eu tô controlando bastante essa questão da ansiedade. Mas, por outro lado, nossa, é muito incrível. Porque é muita coisa nova, diferente, sabe? Que eu nunca vivenciei. Então, assim, eu tô curtindo muito, muito essa experiência nova. De ter essas coisas novas que eu nunca vivenciei, sabe? Pra poder estar fazendo. Tem sido extremamente incrível. E... Válido. Sabe? Pra mim. Então... Mais um ponto positivo. Outro ponto positivo é que... Ganhei... Esse celular que eu tô gravando é um celular novo que eu ganhei do meu esposo. É uma câmera melhor. Eu tenho dito em muitos vídeos que eu ainda estou me batendo com ela. Porque é verdade. Eu ainda estou tomando uma surra dela. Mas é uma câmera melhor. Esse celular também tem um armazenamento melhor e maior. Então, eu posso fazer muito mais coisas com ele do que eu podia fazer com o meu anterior. E não era um plano pra mim comprar um smartphone por agora, né, gente? A gente tem que capitalizar. Pra conseguir fazer tudo que a gente quer. Então, não era objetivo. Mas, eu consegui o presente do meu esposo. Não sabia que isso iria acontecer. Mas, graças a ele, também teve essa mudança super positiva. Aí, que pra mim é super válido. Porque eu uso o celular pra gravar. Uso o celular pra fazer as minhas fotos. E além das outras coisas, né, gente? WhatsApp, Instagram, Facebook. Pra se comunicar com as pessoas. Então, né? Que é a principal... Ó, a donde você tem o celular. Pra mim foi super válido. E eu sou extremamente grata, né? A ele, por isso. Por esse presente inesperado. Que eu realmente não esperava. E não pretendia comprar um celular por agora. Não mesmo, gente. Esse assunto nem rolava aqui em casa. Mas, eu fiquei extremamente feliz. Porque agora eu consigo ter mais armazenamento. Eu consigo gravar vídeos na qualidade melhor pra vocês e tudo mais, tá? Daí, vamos para outro tópico. Pandemia. Sim. Vamos pro tópico, né? Pandemia. Porque ainda estamos em pandemia. E eu vejo que a galera tá meia louca. Como eu sempre digo a vocês. A gente não vai se privar. A gente não vai ficar... Tipo, porque teve uma época que a gente precisou, né? A gente precisou. E quando a gente precisa, a gente não tem pra de correr. Se precisar. Se disser hoje aí, novamente. Gente, tudo restrito. Como tem lugares que ainda estão restritos. Vai ser necessário restringir de novo. Porque deu ruim. Porque... Sobretudo a galera não entende. De que se não é necessário, porque não é necessário, sabe? E as pessoas continuam agindo como se nada estivesse acontecendo. E sim, gente. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Infelizmente, o coronavírus não foi banido no mundo ainda, sabe? Deus ainda tá dizendo assim, filhos, presta atenção, hein? Filhos. Ó, tá em tempo ainda. Mas, eu vejo que, tipo, a maioria de nós, filhos, tá mudando aí. E por isso que, tipo, infelizmente, ainda tá como tá. Porque, assim, gente, Deus dá permissão pra tudo. Tanto pras coisas boas, quanto pras coisas não boas. E a gente acha que é apenas... Não, gente. Deus dá permissão para que até as coisas não boas aconteçam. Pra que a gente aprenda. Para que venha a servir de aprendizado. Pra que a gente possa escolher a porta estreita em vez da porta larga, sabe? Será que a gente simplesmente esquece disso? A gente simplesmente faz de conta como se nada disso tivesse acontecido. Então, sim, não tenho me privado. Porque, sim, eu saí. Mas, tudo que eu precisei fazer... E até as minhas saídas foram conscientes. No sentido de... Eu preciso... Como, por exemplo, eu preciso ir ao supermercado. Algumas vezes, eu preciso ir à farmácia. Mas, eu não vou ficar indo a estes locais sem que haja a real necessidade de eu ir. Não sei se vocês entendem, né? Não sei se vocês concordam ou discordam. Também me deixem saber aqui nos comentários. Mas, eu penso assim. Eu, pelo menos, penso e tento agir assim. Eu não tô falando, lógico, de, por exemplo... A necessidade... Olha lá. Necessidade de ir ao serviço. Eu vou ao serviço todos os dias. Eu pego o transporte público todos os dias. Pela simples necessidade de ter que ir trabalhar. Então, este é um caso de necessidade. Aí, no caso dessa necessidade... Às vezes, eu já tô na rua. E eu preciso ir na farmácia, por exemplo. Eu já tô lá. Eu já vou na farmácia. Eu não espero ter que estar na minha casa no final de semana para ter que ir à farmácia. Entende? Porque, se eu já tô na rua, por que eu não vou logo na farmácia? Lógico, né, gente? Falando em questões de ter condição também. Porque, às vezes, a pessoa tá na rua, mas ainda não tá com aquele dinheiro que vai precisar ir na farmácia. Ou não tá com a receita ainda do médico para ir à farmácia. O produto que ela vai precisar comprar no dia que ela não está próxima da farmácia ainda não acabou, tá? Tô falando nas condições de, tipo, tá tudo favorável. E a gente simplesmente diz, ah, não. Deixa pro final de semana que eu aproveito e dou uma saidinha. Isso daí eu não concordo, tá? Volto a dizer, não sendo extremamente necessário, eu não saio. Mês passado eu fui ao shopping. Logo no início do mês, fui com uma amiga e meu esposo. Fui comprar umas lembrancinhas e umas coisas pra... Eu fui comprar umas lembrancinhas e já aproveitei e comprei umas coisas pra mim. E foi super rápido porque acho que eu tô ficando meio castrofóbica desse negócio aí de muita gente. Depois da pandemia eu acho que eu vou acabar vivendo essa vida muito mais caseira do que eu já vivia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito pacata, muito tranquila. E com a pandemia a vontade, o desejo de sair de casa tem diminuído mais ainda. Porque, infelizmente, gente, eu não sei na cidade de vocês. Mas aqui é muita gente sem máscara. É muita gente achando que acabou. É muita gente na rua sem necessidade. Ficou vendo idosos, sabe? Ficou vendo idosos na rua sem necessidade, assim, do nada. Tipo, em horas que é pra eles estarem em casa resguardados. Mas aí eles dizem assim, mas eu já tomei vacina. Mas a vacina não é a cura, gente. Infelizmente, infelizmente. É pra gente se vacinar e continuar tendo consciência. Consciência. Então, vocês que são minhas seguidoras e são super conscientes. Vocês vão continuar o quê? Se cuidando. Vão continuar usando máscara. Muito álcool gel. Muito, muito. Tipo, em proporções sinistras. Porque eu tenho mostrado muito pra vocês nos vídeos de usados da semana hidratante pras mãos, né? Porque sem condição. Por tanto de álcool que eu tenho usado... Eu preciso passar muito, muito hidratante por conta de álcool em gel que eu tenho usado. A pigmentação dos meus lábios embaixo é mais clara do que em cima. Aí o lip tint, ele pigmenta muito mais embaixo do que em cima, né? Mas isso é a vida. É isso. Então, como eu tenho dito. Continuem se cuidando. Continuem usando máscara. Continuem usando álcool. Bebam bastante água, tá? Se hidratem. Tentem manter uma alimentação saudável. Isso daí é um ponto positivo pra mim. Eu... No serviço, eu tava... Nos primeiros dois meses, eu entrei numa louca de, tipo, comer fast food pelo menos uma vez por semana. E saí dessa neura. Eu disse que eu tinha que continuar me alimentando bem. Porque em casa, eu me alimentava. Só comedi de casa. Não tava vendo fast food há um ano. Então, assim... Voltei pra minha rotininha. Tenho tentado comer bastante fruta. Tenho tentado me exercitar. Ainda assim, mesmo cansada. Mesmo com o todo do dia a dia. Tenho tentado, gente. E é isso que eu digo. Persistam, tá? Não parem. Persistam. Por mais que hoje o corpo deu aquela amolecida. A gente não... No dia seguinte. Bola pra frente. Vamos seguir no baile. Porque a vida é ação. Então... É persistência. Tá? Esse foi o saldo do mês de... Maio. Meio que feito com o produto da penteadeira. Da última penteadeira. Cápsula. Que foi a penteadeira 22. Se eu não me engano. Mas eu vou deixar aqui no título. Já está aí no título do vídeo. Qual foi a cápsula. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Me deixem saber como é que está aí na cidade de vocês. A situação por conta da pandemia. Me deixem saber como é que estão vocês no serviço de vocês. Na escola. Na faculdade. Tá? Me deixem saber se esse mês vocês consumiram muito. No mês de maio, né? No caso, consumiram muito. Consumiram pouco. Consumiram consciente. Mesmo consumindo muito. Consumiram muito. Sabendo que vocês iriam consumir. Me deixem saber, tá? Tudo aqui nos comentários. Aquela mantinha ali rosa. É porque, ó. Tem um príncipezinho ali. Que tá a dodói. Mas esse daí é saldo pra junho. Então me aguardem. Que daqui pra lá eu conto pra vocês. Espero que ele fique bem. Vai ficar com fé em Deus. A gente já levou ele na veterinária. Ele vai ficar bem. Mas a mãe fica aqui, né? Como? A mãe fica aqui. Mãe de pet fica aqui. Sofre também. Porque, né? Os bichinhos. Ainda mais pra mim que bichinho é uma coisa assim. Que tipo, foi Deus que criou. E é tão indefeso. E nós humanos fazemos tantas coisas ruins contra eles. Quando eu falo nós, gente. Eu me englobo. Porque eu não chuto um gato, um cachorro. Mas. Sei lá. Vamos supor. Eu consumo várias coisas que vai pro esgoto. Que infelizmente não é tratado da maneira correta. E vai pro mar. E aí acaba indo pro quê? Acaba contaminando um peixe. Acaba indo... Contaminando uma baleia. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então eu sempre me incluo. Porque por mais que eu faça a minha parte em diversos âmbitos. Nunca vai ser o suficiente. Mas o importante é a gente fazer. A ação. Lembra que tudo começa com um início. Com o primeiro passo. Então eu tô dando os meus passos daqui. E eu espero que todas as pessoas possam dar os seus passos. Pra que a gente tenha um mundo melhor. Tá bom? Agora eu tô indo. Te deixo no colo do Pai. Que o nosso Senhor Jesus possa cuidar de você. Do mesmo jeito que Ele tem cuidado de mim. Ele tem me honrado. Eu tenho tentado honrá-lo também. Para que essa honra permaneça em mim. Tá bom? Deus cuida e ama todos vocês. Todas vocês. Muito obrigada por estar aqui novamente. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!